E aí e é isso aqui O que é o que é o que é? Então não me lembro. E aí se você quer? Só mais se é me, me. Se você quer. Aqui está a ver los vídeos, eu estou aqui por cima a ground minimizada. Ligna muito agora! Hocan tem ninguém que eu escutei aqui. E aí fica a meridih provincial, ok? E aí meu olho ela é Eu também vou ter tomando as grandes flas boas no final. Só que eu posso virar... E mesmo que eu lhe não preparo. Falei, só que eu posso... E as pessoas que não se precisou? E as pessoas que precisam virar um cachorro. E as pessoas que são crianças que não vão estar... Eu algo que eles precisam de ser capaz de te comprar. E as pessoas que são capazes... Eu só vou virar... Eu vou encontrar um pouco mais... Eu vou encontrar como se a gente... Eu acho que eu coloquei... Eu não estou ligando com ninguém Eu 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 estou ligando aqui Ninguém tem que ser bem Eu não gosto de ver meu pai Eu não gosto de ver meu pai Se a gente quer ver a gente, mas preferir, если a gente quer ver que familhidentally погuie sejam famosos. Seus stories sejam famosos e pant完全ously체가 estos dois títulos. E as pessoas, como antigamente, reclamam presos de uma pesquisa. Sem Graham chinos e lindos, circunstançam completamente versos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Então, a pessoa se faça em seus filhos a pessoa Mas recorregam que não retornam o seu filho Não precisas assim, mas não tem o seu filho Não tem o seu filho, não tem? Não tem o seu filho para alguém Ou seu filho Chega? Isso não tem o seu filho Eu vou fazer isso porque a minha irmã é o que está num dom em porto A minha irmã, pela minha irmã que é a minha irmã Eu vou fazer isso E os passos tais Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não sei o que você está fazendo. Então, eu vou te dar uma espérida. Eu vou te dar uma espécie de roupa. Olha me, eu sou fracassada! Eu estou com a espécie de roupas. Eu não estou com a espécie de roupas. Eu estou com a espécie de roupas. Eu estou com a espécie de roupas. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, ainda mais nada, feltacea sua posse. O poder melhorar a vida de Deus, como seria um poder melhor do mundo. Apenas devemos fazer um serviço do esforço do esforço. Se você tiver um homem em um homem, a partir do esforço do esforço. Se tiver um homem feito, nós somos desforços do esforço do esforço do esforço do esforço. Seguro-esforço do esforço do esforço do esforço do esforço. O que são aqueles que estão fazendo, mas o que não vai ter. Mas acreditam que eu estou fazendo, e eu tô fazendo isso. Eu tô com a gente, mas eu não sei se o que não é, mas eu não sei se eu não sei se eu. Eu vou fazer isso. Eu não sei se porque eu não sei. E aí, a gente aqui, que fica comigo e fala. Tuco o que foi, foi hipo. Mimim, se eu não me ligar, eu saio não, eu não fui ouro. Saio não fui ouro e burro, foi ouro e ralho, saio não foi ouro e lémo, saio não foi ouro e burro, foi ouro e tóra. Saio não foi ouro e burro, foi ouro e fure. Mas nós temos que entender. Essa nossa vida é a vida. O que é que há? O que é que você achou? O que você achou? Você achou? O que é que as pessoas acharam? Eles acharam que o que eles acharam. E eles acharam que o que outros acharam. Que eles acharam. Como eles acharam... mas o que é Trusto? Que eu te falo que não quer dizer, como você quiser. Mas você vê que é isso para ela? Nós temos que ver a minha mãe, e os outros lentes que não é muito bom. Linh, nós temos que ir para você. Os outros, os nossos uns não precisariam de a minha mãe, porque nós temos que ter uma mãe, pois ela não temfrido uma mãe. Mas, nós temos que ter uma mamãe de a minha mãe. E eu também falo que vamos fazer essa história melhor para você. Você vai achar muito bem, mas você vai achar muito. Mas você vai achar muito bem, portanto, a gente vai achar muito bem. E eu acho que estamos achando muito, tão pensando, Are you trying to pute essa história para você. mas se a gente tem que estar com a família, nesses que a gente se vê aumenta. Mas antes de atender as imagens, a igreja se não se dando. Temos muitas eixisas de um homem. Há que as pessoas me dizem que estão conversando, elas me dizem que estamos conversando. Ele disse que não era muito mais capaz de fazer tudo. Dava! A Graça, que chávelo! Porque é assim o que a gente que vai falar, é que o coração o conhece e a sua vida ocorrem, porque eles não estão fazendo espelhos em ajudar você, a sua vida, né, a sua vida, se não a sua vida, você também, a sua vida, Ele tem um rachamento que eu falei para o meu irmão. Este é o meu irmão. Quero! Até mais o meu irmão. O meu irmão é puro falar com o irmão... Ela disse que não foi a mim ISLÃO. Essa é o irmão é muito bem, não foi a mim. Se ela nos perguntar disso, com o irmão, que vai ser o irmão. Ela nos perguntou como... Esse aqui tem um rachamento o irmão, tem o levo, o dole. o fure e colou ita parê ou vai com a unha coro aqui ó e o meu nome é manu o que é que você achou que é um cheho o que é o que é que é um amigo que é um amigo o que é um amigo que é um amigo que é um amigo o que é um amigo e um amigo o fã, um fã, um fã, um fã, um fã, um fã. Imagina o fã, e dê o fã, me de seu fã. Ahahahahahahahaha O que é... O que é Mimi? O... Eu fui o loco. O que é... O que é Mimi? O que é Mimi? O que é Mimi? O que é Mimi? É que foi nalha até o Moisino-ripo, é? É que foi um boteco tatáua, a Moisino-ripo mafibra pasta corra e sun na roda fica claro que a nossa valísima Mano de caralho é um pé laranja 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 flash snel Por mais, não é o que é aquilo que eu não tenho, não é? Temos que falar... Nós começamos a falar aqui, quando eu aprendi que... eu sei que o vai vai... Você pode só falar aqui, e aí eu não vou matar mais! Um pouco de ouvir a vocês, mas eu tenho que falar aqui. Eu vi agora. Também... Ainda não tem o Senhor. Ainda não se pinhar com a malha. Porque não tinha a malha. O malha quando ele vinha se escuta, ele não sabia. Não tinha a malha, mas a malha. Quando ele não me fazia, ele não falava assim para ele. Ele não sabia que ele estava brincando. Eu quero saber mais que você não pode pesquisar. Me digo, que eu vou pegar da gente a casa. Oh my God, beautiful. Eu quero falar tudo. Gente, eu vou pegar na casa. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Oh my God, beautiful. Eu vou pegar aqui, eh? hoje não anda, não, não tem... Mas se você está vindo para agora. Mas se você está vindo para agora, mas você está vindo para fora, você está vindo para lá? É só você fazer ver com isso. Mas você vai ver com o que você vai vindo para casa e já vai ficar velha. que é feito e com o autor, como o pai de Deus, que eu tô falando. Eu quero saber como não é que eu sei que eu tô falando. É, véi? Isso é Gordon? Eu falo muito? Eu falo muito, eu falo que os sujeistam, nós falamos com ele, eu falo que você está esperando um��이ão. Você está esperando um deles praia, Eu vou poder fazer isso. Então durante a dia, ela não só queixou, não deixou. Já faz ele ser a caipóta. É legal, para que você já tinha sido a caipóta, eu não sou o pai nem para ela. Não mas, é... Porque está aparecendo nesta maravilha. Gostei que é umaая hierva ex�ente. Depois desse电ro estar com esconder Olivier Borrador, nós baseámos r hipsando bem na passagem. Bom pelo chefe é só essesos, mas conforme o manco era morrer, O que é isso aí? Não. Não é isso aí. Eu não sei se não vai, mas eu não sei se não. Mas eu não sei se não sei se não vai, mas eu vou pegar a outra casa. Então eu vou pegar a outra casa. Meu filho não vai pegar a outra casa. Se não sai, não vai pegar a outra casa. Porque o homem não se sente rindo e não se sente rindo, mas não se sente rindo. Isso é muito difícil para o dia. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que não é muito importante. Então eu falo para a sua vida. Quando falo para a sua vida, os pais também de outras? Porque eu falo para a sua vida e tem que fazer meu amor. Temos falado para nós, o que não é o meu? O que é isso? Não é difícil de falar com eles, mas não é uma mulher, mas não é essa mulher. Não é. Não é? Não é uma mulher, mas mulher não é uma mulher? Qual é a mulher? Não é uma mulher? Que é o mulher? Não é? Não é? Não é? e senão a gente vai fazer um fio que a gente vai ouvir porque ele vai decidir na cabeça pra gente matar é? já porque tac, 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 tum ele vai matar, olha é? oi? oi? a gente vai ver a gente, a gente vai ver com a gente vai ver esse é que você vai ver esse é que tem aí também acontece é? óbvvvv oi? o que manda? eater eu quero que eu tenha o baleado eu peguei pelo amor né vai e 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 é e e e e e Mas falha que é a pessoa. Mas eu não sei. Mas eu acho que a gente não sabe. Mas a gente quer falar. A gente quer dizer que a gente não sabe. E eles não sei? Eles não estão falando. Eles não estão falando. Eu não sei. 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 Não sei. ... ... ... ... ... ... ... que você faz um barriga Eu me lembro e questo. Eu andei ao towardar-nana e disse ai facinpulipulidei e disse alstrasse Eu sento Lee Dracula Rojas Com o don he Dani Comandante e comandante Comandante Para um gato Oケ enlightenment que deus flores. ответos ''É dwell". habilidades que não falam. Eu adoro o seguinte. Aí levou algo pra falhar, conseguimos fo事 e hus. deveria abrir os sintomas. Sobre o cara de brinquete about Polizei does it. Como virou o cara de brinquete aqui ventos! A péssima é que isso não agrada. Você sabe que eles não agrada. Porque eles não agrada e não agrada. Eles não agrada. A péssima. Olha! Ainda não! Olha! 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 Temos que faz isso! Não parece que a garota de um homem não parece que o homem é tão difícil! Olha! 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 e por tué e por tué Meme, chau a ele eau oh, uau e o que é? e que te roya e que o pai por tué e o que é? e que é? comPro ragu e o o o ii 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 e o que �apa e o que é? eo e e aro aro e o que é? e o o o oh, e o o e que é? ahw e ahw Onde está? É? Não se vale. Quando vai a casa. Quando vai a casa, vai a casa. Depois de que sai. Não vai para você. Não vai para você. Vamos pra você. Aqui vai para mim. Aqui vai para mim. Aqui vai para você. É? Oh, oh, oh. Ah, ah, ah Screenshot, ai, screenshot de arrago, fousee Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mimmi, mimmi Chope aqui, ah, ah, foi me a pehe, eh Chope aqui, ah, foi me a pehe Ah, foi me a pehe Tu, ah, foi me a pehe Ah, ah, ah Eh, quem é de, uh, uh Chope aqui Ah, 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 oh, oh E, 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 e Só mais mimmi gáo Moh, ah, ah, vaiли pra ir lá, yes E, e, e U, u, uh Ah, 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 oh Publicou a pehee Excelente Ah Juí TONHA POR! Por que não esteja o Conflorco? Puto sacaios! Já estão a fazer um under-meu! Não é umnaldo? Eu tinha estadooperando um começo. Você não deixou uma? OK, bye! Tchau, tchau, gente! Bye, everyone! Tchau, tchau!